Uma carta de um vice-presidente para uma presidente da república é um documento institucionalmente importante. Mas é preciso que se diga que não é político, não é partidário, não é coletivo. É uma coisa pessoal, é um desabafo. Temos que compreendê-lo dessa forma. O Brasil cobra que o maior partido, ele ajude o país a sair da crise. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Cruzar os braços nesse momento significa fragilizar a representação política e agravar as crises que estão postas, social, econômica, política. Nós não podemos fazer isso. Nós temos pelo menos cinco cenários para que o Congresso continue funcionando. Mas essa é uma decisão que caberá a todos e principalmente a sociedade. A sociedade precisa ser ouvida. Se ela quer o Congresso funcionando, votando o que tem que ser votado e concluindo esse processo que já começou ou se quer que o Congresso nesse momento cruze os braços.